Vamos ao vivo com o Albert Silva, porque hoje tem horário diferenciado no comércio de Três Lagoas por conta do jogo da seleção brasileira, sem contar que nós temos também a Black Friday, viu gente? O comércio de Três Lagoas também terá horário especial a partir de amanhã e o Albert tem as informações pra gente. Bom dia, Albert! Oi, Ana! Bom dia pra você, pra você que tá acompanhando, pra toda a nossa audiência. É verdade. Hoje tem um horário flexível e a gente também vai falar da Black Friday, né, que vai começar aí nos próximos dias. Eu vou conversar agora com o Suede, o Suede que é do sindicato, né, do Sindivarejo aqui em Três Lagoas. Né, Suede? Hoje tem jogo do Brasil, algumas empresas têm horário flexível, né, Suede? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia, ouvintes da cultura. Na realidade, nós tivemos uma reunião na semana passada com relação aos horários dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo. Em virtude da diversificação das intenções, nós deixamos livre pra que cada empresário, cada gerente de loja colocasse o horário de funcionamento à sua vontade, aquilo que mais lhe convier. Algumas lojas fecharão, outras manterão suas lojas abertas, disponibilizarão televisores pros funcionários assistirem aos jogos. E, assim, cada um faz o que achar melhor e nós conseguimos atender a todos. Bom, Suede, a gente está também perto aí da Black Friday, né, qual que é a expectativa dos lojistas pra essa Black Friday aqui em Três Lagoas, pro pessoal de toda a região vir aqui comprar aqui em Três Lagoas? Bom, Albert, a Black Friday, ela está se tornando uma data significativa no calendário comercial, não só de Três Lagoas, mas do Brasil todo, e é uma data em que os consumidores têm como opção pra comprar os produtos com os preços mais baixos, né, com grandes descontos, né, estão esperando com ansiedade esse final de semana, mesmo porque os empresários, os lojistas, têm essa data como uma data pra se vender bastante e desovar os estoques antigos e renovar os estoques pro Natal, né, pras vendas de final de ano. E nós teremos um horário diferenciado a partir de amanhã, sexta-feira, o comércio poderá funcionar até as 19 horas, no sábado até as 16 horas, e no domingo aquelas lojas que abrirão, e essas lojas que porventura forem abrir no domingo, elas deverão protocolar o acordo excepcional com os funcionários no Sindicato Comércio Varejista e poderão ficar com as portas abertas até as 14 horas do domingo. E os lojistas estão animados aí com essas vendas aí? Porque a gente está vendo que a economia está indo, né? Tem aí o 13º que está caindo, né? Exatamente, os lojistas estão entusiasmados, nós estamos esperançosos, porque saímos da pandemia e a nossa intenção é que nós consigamos recuperar todas as nossas vendas que nós tínhamos antes da pandemia. E, com certeza, nós conseguiremos. Eu acho que o comércio das Lagoas é um comércio pujante, né? Nós temos os empresários que estão com muita boa vontade, os gerentes, com muita garra, então nós estamos preparados para vender bastante. Inclusive agora, né? Nesses dias de Copa do Mundo, as pessoas todas de verde, amarelo, azul e branco, isso é muito bonito. E nós esperamos termos muito sucesso e vender bastante nessa semana, que será uma semana em que terão muitos produtos com preços excelentes para que os consumidores saiam contentes e comprem até, vamos dizer, os televisores para assistir o resto da Copa do Mundo. Ô, Suede, e agora a gente falou dos lojistas, agora vamos falar dos consumidores. O consumidor vai ter também muitos descontos, né? É uma ótima oportunidade para comprar aquele produto que ele tanto sonha, mas vai ter muitos descontos. Basta também dar aquela pesquisada, né? Exatamente. A Black Friday, ela tem essa intenção. O objetivo é vender o produto com descontos acentuados para renovar os estoques para o final do ano. Então, essa semana é a semana de oportunidade de se comprar barato em Tralagos. Legal. Ô, Suede, vamos falar mais uma vez como é que vai ser o horário do comércio, só para reforçar mais uma vez para o ouvinte, o pessoal que está ouvindo pela Cultura FM, o pessoal que está assistindo a TBC, o pessoal que está acompanhando toda a nossa audiência. Fala para a gente como é que vai ser esse horário de novo. Bom, amanhã, na sexta-feira, o comércio poderá ficar aberto até às 19 horas. Sexta-feira. No sábado, até às 16 horas. E no domingo, as lojas que ficarem abertas e tiverem funcionários, deverão protocolar o requerimento do acordo excepcional no sindicato do comércio varejista e poderá ficar aberta até às 14 horas. Obrigado. Taiana, eu conversei aqui com o Suede do Sindivarejo aqui em Traslagoas. Está aí uma ótima oportunidade, viu? O Black Friday chegando, você vai aproveitar na sexta, no sábado e no domingo, com horário estendido. Tem também muitas promoções, muitas ofertas. É só você pesquisar e acompanhar. Bom, e com relação ao jogo da Copa, algumas empresas com horário bem flexíveis. Algumas lojas aí não fechando, não mandando aí os seus funcionários, não levando os seus funcionários aí para o almoço, almoçando ali no local para sair duas horas mais cedo. Algumas lojas também dispensando o funcionário 20, 30 minutos um pouquinho mais cedo para acompanhar o jogo da seleção. Eu volto com você, Ana Cristina. Ô Albert, eu gostaria que você perguntasse para o Suede também a respeito do horário de funcionamento do comércio para o final do ano. Você já foi definido como que será o horário de funcionamento do comércio agora para o Natal, para dezembro? Tá bom, vou perguntar aqui para ele. O Suede, a Ana Cristina aqui perguntou, se vocês já fizeram alguma reunião, você já sabe alguma coisa com relação ao horário para o comércio agora, para o final do ano? Nós já fizemos essa assembleia na sexta-feira que passou, sem excesso que passou na outra, já vamos fazer 15 dias amanhã. Passamos a proposta ao sindicato laboral e estamos aguardando o seu retorno para que nós possamos divulgar a todos os comerciantes, a todos os tralagüenses. O nosso horário já está pronto, só falta a assinatura do laboral. E assim que já estivermos, nós divulgaremos esse horário. Tá certo. Tá aí, Ana, respondido aí, com relação aos horários do comércio no final de ano. Ana Cristina.